Fala galera, aqui é o Guetta trazendo mais um vídeo aí de SnowRunner no mapa In The Village Manos, no episódio passado a gente sofreu né, mas conseguimos liberar aí o mapa novo né Olha só, um monte de torre de vigia pra gente descobrir aí nesse lugar completamente inexplorado né Logo de cara a gente já vê aqui que tem o que? Uma estrada parcialmente alagada Mano, o que será que a gente vai encontrar por aqui né? Ó, tem outra estrada pra cá também, por cima dessas pedras que... Eu não sei onde é que dá isso aqui não hein mano Cê tá doido fi, pois é, e o objetivo hoje aqui vai ser o que? Desbloquear todas essas torres de vigia aqui né, pra gente descobrir como é que é o mapa E de quebra também descobrir aonde fica a garagem né, que é o principal aí pra gente poder trazer carros pra cá com mais facilidade E pra isso a gente vai utilizar aqui um carro novo também né, uma caminhonete nova aqui Completamente inédita aqui no canal, a Chevrolet S10 Olha só a bichona braba aí né cara, com os upgrades aí sinistros né mano, de suspensão E rodas com pneus, ela tá usando um conjunto aí de 35 polegadas aí né mano E uma suspensão também com uma altura extremamente elevada Muito bonita essa caminhonete, muito bonita esse mod E mano, mais bonito ainda é o ronco dela, olha só, vou dar partida aqui pra vocês ouvirem Pega a visão filho Cê tá doido hein Essa lenta aqui ficou muito sinistra velho Tá e basicamente o que eu vou fazer aqui logo de cara né mano, é seguir a estrada Eu vou marcar só a torre de vigia aqui né, que é essa mais próxima E aí eu vou seguir na estrada, tipo onde der pra ir pra ela eu vou tá ligado Então, bora dar os começos aqui E já lembrando aí você no começo do vídeo pra deixar o like né cara A série do SnowRun tá dando uma decaída drástica aí né Porque o pessoal tá deixando, tá esquecendo de deixar o like do vídeo Mano, o like é muito importante vai, sério mesmo Se você curte a série do SnowRun aí Não quer que eu pare de trazer Deixa o likezão aí pra dar aquela engajada E o vídeo pegar mais visualizações aí né Eu fiz uma promessa aí né cara, pra vocês inscritos Que tipo assim, sempre que o vídeo pegar 50 mil visualizações Eu vou gravar um novo SnowRunner né E tô fazendo isso com todos os jogos também Só que o SnowRunner tá tendo uma certa dificuldadezinha aí pra chegar aí mano Tá meio complicado Não sei se é porque eu foquei muito também né Em desbloquear o mapa novo Eu acabei fazendo várias missões chatas Mas enfim Agora com o mapa novo a gente vai começar a resgatar uns caminhões loucos aí né Pelos caminhos da vida E sei lá, eu acho que já vai, querendo ou não Dar uma engajada melhor na série Mas tipo assim, conta com o seu like né Pra poder ajudar nisso daí Coloque, pega a visão A pontezinha aqui Tá interditada é Nossa mano Brincou né pai Olha aí Você tá doido filho Sem chance de ir por aqui né Não tem nem como Mas tem um caminho ali por baixo Já deu pra ver Tem uma passagem né Eu só preciso voltar um pouco aqui E pegar uma outra estrada que tem ali Que eu já manobrar aqui velho Espaço não tá muito bom pra isso não Mas melhor do que ficar andando de ré É É o snow runner Dá ré no freio mano Se tiver no modo automático Pai é isso né Mas enfim Já acostumei Eu não entendo porque que o snow runner Não tem câmbio manual E o mud runner Que é mais antigo né Tem É viajado isso né Não dá pra entender não Não dá pra aceitar Porque a física desse aqui É muito melhor que a do outro E olha só como a nossa S10 Vai passando aqui na estrada né Daquele jeitão Vou botar na reduzida aqui né Pra não ficar gastando muito combustível E nem girando a roda igual um louco É mano Dá pra ver que a bichinha aqui tem potencial velho Olha só Passa legal Muitas pedras nessa estradinha aqui de baixo né Ó Aqui dá pra gente ter uma visão melhor Do que que aconteceu com a ponte Olha isso Meio que parece que ela enferrujou né mano E caiu E veja só Um caminhãozinho aqui Será que esse caminhão aqui dá pra gente dirigir ele Caminhãozinho da hora hein Rapaz Deixa eu ver Não dá não A gente deve liberar ele em alguma missão aí né Ou resgate Gostei do guindaste Muito top Tá E aqui tem uma estrada fechada né Parece que aconteceu um deslizamento de pedras Bem cabuloso ali Então vamos seguir por essa estradinha aqui Irmão Olha isso aqui velho Ora S10 Força Mano né Qualquer veículo que passa por aqui não hein O bagulho aqui tá cabuloso E olha só Encontramos aqui uma casa Em cima do morro Na verdade não é uma casa Isso aqui é um forte né cara Olha só que doideira Bagulho de guerra mesmo E essa é a primeira torre de vigia né Uma torre de vigia que não é uma torre E aí já vimos aqui que tem várias construções por aqui né Tem uma ravina Uma loja de trailer Isso aqui tava faltando mano No mapa passado ali cara Na primeira parte Uma fábrica Beleza Tá e daqui Eu vou seguir pra próxima torre de vigia Que deve dar acesso por essa estrada né Vamos nessa Continuar seguindo aqui Cara que pedrinhas traiçoeiras hein Olha só o tanto mano É o tempo todo com pedras Ainda bem que eu coloquei uns pneuzão bem grandão Na S10 aqui cara Senão não ia dar conta de passar aqui não Olha só velho Que absurdo meu parceiro Pode crer Tá e aqui eu acho que dá pra gente colocar no Hzinho né Pra andar um pouquinho mais rápido Andar só com a tração traseira ligada aí Pra economizar combustível Opa Joga a traseira não filhota Mandando de tração traseira É isso que fica acontecendo né Só os drift Tem que ficar segurando Opa Opa Deixa eu ir mais pro ladinho aqui Véi O lugar que tem os atoleiros Eu não gosto de passar no meio não É A chance de ficar presa é enorme Tá e aqui Entramos Uma zona desconhecida novamente né Mas a torre de vigia já tá ali Já tô vendo ela Agora vai ter que ligar o tração nas quatro Pra poder entrar aqui Senão não vai dar não Vamos tentar manter o embalo né É só tentar mesmo Porque chegou aqui ó Enganchamos Vamos ter que puxar no gancho Sem problemas Tentar andar aqui por cima da grama né Beleza Tá e eu não tô gostando Que a gente tá desviando o caminho aqui Véi Será que eu vou ter que escalar essa pedra aí Pra chegar lá mano Não é possível Não Na verdade tem uma estrada Uma estrada um tanto quanto conturbada aí né Mas ela vem por aqui ó Por esse lado de cá E aí ela dá uma volta E chega lá né Deixa eu até Tirar essa rota aqui agora Eu vou fazer uma rota nova Provavelmente a gente vai ter que cruzar aqui né Essa pequena Esse pequeno povoado E aí a gente vai chegar lá naquela estrada né Vambora então Partiu Que loucura né cara Tipo uma cidadezinha Fantasma aqui no bagulho Força minha filha Bora Eita Poxa Atolou de novo É Na verdade Quase atolou Cara e aqui não tem muita árvore pra puxar não hein Fih Tem que ficar ligado Tem que ficar ligeiro Ó E chegando aqui mais perto Já apareceu aqui né O restante da estrada A entrada aqui deve estar nessa posição mano Vamos Seguir em direção Ver se a gente encontra Pra se manter por aqui ó Pelos cantos sempre Eita lasqueira mano Bota no H o bagulho e vira um foguete Mano e cadê a estradinha pra gente subir hein Rapaz Parece que não tem uma estradinha não A gente vai ter que ser meio hardcore E começar a subir aqui Pelas pedras mesmo Deixa eu voltar Ah entendi Então esse é o caminho Tem até uma missão aqui né A missão pede pra entregar um gerador lá em cima É mas por enquanto eu não vou fazer essa entrega de gerador não Quero só descobrir o mapa Vamos subir aqui então Por onde hein Será que se eu picar aqui ela sobe velho Rapaz Dá pra tentar né mano É não sei não hein Fih Eu acho que é melhor a gente dar a volta por ali né Aqui tá muito íngreme Ó por aqui a gente já tem um acessozinho melhor né Já dá pra subir tranquilo Opa opa Eita como escorrega né cara Essas pedras aqui Pera aí Deixa eu botar na reduzida mais fraquinha aqui Será que dá uma atração melhor Vixe Maria não tá dando não mano Rapaz E o embalozinho Não vai Embalo maior Ó foi 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 não Desceu Um embalo ainda maior então Bora vai mano Pronto É isso aí Agora a gente atravessa aqui uma ponte Cê é louco Fih Pega a visão dessa ponte aqui mano Pera aí Bora alinhar retinho cara Porque se eu vier torto desse jeito aí não vai dar certo não mano Cara o meu único medo é porque tá escorregando né E aí pra gente cair aqui é ligeiro Mas vamos na manha na reduzida baixa mesmo pra passar sem ter problema Opa Olha como tá escorregando véi Eita poxa O que que eu tô fazendo da minha vida mano Vai cair Será que eu não consigo prender em algum lugar não Não tem Não tem como Então vai na fé Ai meu Deus Não desvira o volante não Guetta Ai Então lasqueira Bora minha filha Por favor Traciona aí pô Deixa eu dar uma mexidinha no volante aqui Não é possível que o bagulho Não mano Calma aí É Consegui me lascar aqui na vida Cara mas não tem nenhum ponto de fixação Tipo lugar nenhum aqui Não é possível mano Botar de brincadeira com a minha cara véi Só precisava de um pontinho de fixação Mas calma aí que eu vou dar um jeito Que eu vou conseguir sair daqui pô Ai combustível tá acabando Tá começando a falhar Mas tudo bem Tem como reabastecer aqui né Eu trouxe alguns galões de combustível aqui na traseira Pronto Tanque cheio Mano o carro nem se mexe véi Bom e como eu logo vi né cara Que não vai dar certo esse rolê aí né De ficar tentando tirar o carro de lá Sem ajuda de ninguém Eu tô levando aqui O único caminhão que eu tenho né Nesse mapa Dois aqui Que a gente liberou O caminhãozinho que eu cheguei aqui Pra dar uma olhada Dar uma vigiada No episódio passado O caminhãozinho que eu usei Pra entregar também né Algumas coisas Pra poder desbloquear o túnel Enfim Ele vai ser a salvação mano Ele tem que ser a salvação né Com ele Eu pretendo Desenganchar lá né A nossa S10 Pra gente continuar a nossa jornada Agora O único problema é que ele Já não tem muito combustível né cara Ele tá meio Quitado aqui na parada 114 litros apenas né Já fez uma viagem longa Pra chegar até aqui Então Eu não sei se a gente vai conseguir Chegar lá onde ela tá não mano Mas vamos tentar né A esperança é a última que morre Dar um pouco mais Um pé encostado aqui né Pra ver se vai Tranquilo Foda é que tem essas partes aqui mano Que tem uns atoleiros Sacana Ligar o farol aqui Pra gente poder enxergar melhor Esse mapa é traiçoeiro né Você vê 100 pontos de fixação De guincho visíveis Tem poucos lugares Pra gente enganchar A gente tem que andar mais É na raça mesmo Será que esse caminhão Vai passar mal aqui Nossa mano Também fui burro né Ficar entre nós Fiquei que o bagulho Tava escorregando E falei nada Vamos derrubar a árvore Vamos fazer o regaço Tá aí ó Agora vou ter que trazer Outro caminhão pra cá Deixa eu ver o que a gente tem aqui É a gente tem ele O Scania Com 252 litros de combustível Ô louco Vou fazer o seguinte aqui então mano Tentar posicionar essa carga Aqui num lugarzinho Menos ruim Nossa senhora Aí É isso aí Ficou top É E vamos passar com ele Pro lado de lá Ô meu amigo Deixa eu te salvar aqui Cara Venha Só desvirar Só desvirar Isso Bom garoto Tá E aí mano Vou continuar com ele Porque esse caminhão aqui Ele tá dando umas enganchadas nervosas Cara Em determinados lugares Ele é muito comprido né Vamos lá Ah Deixa eu colocar um pouco De combustível aqui né Pronto Só pra garantir Só pra garantir Opa Então não podemos cometer o mesmo erro duas vezes né mano Temos que virar tudo aqui A gente mais reto pra cima aqui ó Bora 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 Tá Pera aí Deixa eu ligar o guincho então Aê Boa garoto Pronto Agora a gente continua nossa viagem aí Cara esse caminhão ele tem uma dificuldadezinha pra virar nos lugares né Nas curvas e tal Por causa do diferencial bocado permanente dele velho Por isso que a gente deu aquela caidinha ali atrás Ele não vira direito ó Tipo você vira ele não responde tá ligado E aí reto Mas compensação também ele não atoa fácil não E olha só Aqui já estamos no local Já tô vendo ali a nossa S10 né Só chegar mais perto A gente vai dar uma puxadinha nela aí Aqui eu já sei que tem que vir no embalo Então bora É isso aí Pronto Antes não tinha onde enganchar mano Agora tem velho Deixa eu puxar ela aqui Pra ver se eu tiro ela ali do Daquele buraco que ela se meteu Deixa eu ver mano Vamos puxar de leve Eita caramba Pera aí Isso Vamos puxar dando ré na verdade Acho que fica melhor Eita lasqueira Olha aí Não sai não o trem velho Só tem que tomar cuidado pra não derrubar ela lá embaixo Calma aí Travar aqui o freio de mão Vamos puxar lateralmente aqui Lateral com lateral né Deixa eu ver se eu consigo fazer isso É lateral com lateral Não consigo não mano Mas eu consegui ligar na frente aqui Calma aí Talvez se eu ativar a âncora aqui Melhora a nossa estabilidade Vamos lá Melhora coisa nenhuma mano Mas aí ó Tô puxando Tô puxando a gente pro buraco Isso sim Meu brother Vai ser difícil puxar aqui hein mano É filho Ela enganchou mesmo Nem puxando no embalo eu tô conseguindo fazer alguma coisa aqui Opa 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 É E se eu jogar ela lá embaixo Tipo Vamos lá Caralho mano Caiu Eita lasqueira Calma aí Agora eu só tenho que Tentar Droga mano Não creio Velho Pera aí Será que eu não consigo ligar o motor? Paralisado É meu filho E a âncora não tem força nem pra mexer aqui o caminhão O sofrimento tá como aqui velho Cabuloso Deixa eu tentar uma coisa aqui É Essa S10 Ela tem o guincho autônomo né Será que eu consigo ligar ele Tipo No caminhão Aqui Sei lá Dar uma puxadinha nele Ó Eu consegui ligar Não sei no que Mas Tô puxando Cara Não é no caminhão Eu liguei em alguma coisa aqui Tá Poxa velho Mano Cadê a caminhonete velho Ó Deu pra ver que ela tá aqui ó É um pouco fundo né Tá Eu consegui ligar ela no caminhão Só que Eu não tô puxando ele pro lado que eu gostaria né velho Cara Pior que não tem muito o que fazer né velho Ó Ó Na verdade tem sim Eu tinha que conseguir fazer tipo um efeito gangorra no caminhão ali velho Pra ver se ele Destomba tá ligado Deixa eu tentar me puxar pra Sei lá Mais pro lado aqui ó Puxando a frente Mano do céu O que que tá acontecendo aqui velho Tá Consegui trazer a caminhonete um pouco mais pro lado Já é um começo Mas não adiantou muita coisa não velho Puxar um pouco mais aqui Ó Opa Ó Tô trazendo um motosão pra fora aí ó Até pra ligar ele agora ó Vai tirando Ai meu Deus do céu mano E aí Será que Que a gente vai subir aqui ó Hein Pega a visão moleque Não acredito nisso Mano do céu Que que foi isso mano Ressurgimos das cinzas agora Tá Tudo que eu preciso fazer então é Tirar esse obstáculo daqui né velho Agora me ferrei né cara Porque a gente tá com uma caminhonete leve E a gente tem que empurrar um caminhão pesado Não vai dar certo não Tá Então Desistir dessa ideia aqui né Antes que ela amadureça E vamos dar a volta Acabem Mas primeiro vamos conectar o guincho aqui no caminhão Pra gente não cair lá embaixo né Já que ele é frutão mesmo Fortão A gente vai usar ele de escora aqui ó E apoio Opa O foda é isso velho Não traciona legal o negócio Mano mas eu acho que se eu descer aqui Não é má ideia não ó Opa Liga 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 Isso aí Tá e agora Só tem que ajeitar aqui as coisas né Ai meu Deus do céu mano Continuar usando nosso amigo aqui Bora minha filha Estomba aí pô Não consigo ligar na árvore lá do outro lado Não consigo Olha aí ó Era disso que eu precisava Putz Aí eu ligo numa árvore solta mano Meu Deus Vai árvore engancha alguma coisa aí Pelo amor de Deus Não enganchou em nada não Poxa vida hein mano Esse caminhão vai cair comigo aqui Ó Chama Putz Ah agora piorou É meu filho Como é que eu vou sair daqui agora né Consegui um ponto de apoio num lugar nada a ver Ali velho Puxar Mano O problema aqui que tá sendo Que eu tô vendo É que a roda do caminhão enganchou A roda da caminhonete enganchou no caminhão na verdade né Então O que dá pra gente fazer aqui é resgatar esse caminhão Que a gente vai se ver livre dele né Daí a gente volta pra cá E tenta puxar ele né Naquele ponto lá Cadê o ponto mano Ó o ponto sumiu Putz Tá ligado na árvore aqui então Pô me ajuda aí árvore Opa Ah mano O que que existe essas árvores secas né velho Ruim pra caramba assim Que fica quebrando qualquer coisa Pronto Consegui um ponto de fixação bom aqui Agora ela liga Ligou já era velho Ligou agora é só A gente sair daqui né velho É meu mano E aí eu fico com aquela dúvida né cara Será que eu vou lá e tento de novo Será que vale a pena A real é que sabe o que eu vou fazer Eu não vou lá agora não tá ligado Deixa essa torre de vigia aí pra depois Já descobri muita coisa aqui em volta dela Vamos partir pra próxima mano Porque se eu cair naquela ponte ali de novo Aí eu vou ficar muito puto tá ligado E aí mano Sai da frente tá ligado Porque Nossa senhora Eu tô até falando muito tá ligado aqui Porque eu já tô meio desmiolado com isso aí velho Mas que bom que eu consegui Desenganchar né velho Vamos pra próxima torre de vigia velho Deixa essa pra depois aí E olha como a nossa S10 vai Truvando na lama Vai tirando moleque Não tem tempo ruim não Ó essa ponte aqui Ela passa de boa né S10 Essa daqui não tem como Tá errado não Pense num lugarzinho Pra ter ponte é esse né Olha só mais uma ponte aqui Essa daqui ela tem a entrada bem Rui né Mas deu bom Passamos aí Entramos E a torre de vigia De agora ela fica numa ilha Mano Será que vai ter passagem pra lá Meu Deus do céu Tem Tem passagem por aqui né Deve ter como dar a volta E chegar até lá Então vamos nessa Aí olha o nível da passagem do bagulho aqui Por dentro da água mesmo No 12 É bem que a gente tem um snorkel Que vai até o teto do carro né Olha lá Você tá doido Dá aquela enganchadinha Pra agilizar o processo Beleza E aqui meu mano Continua indo né Mano tipo assim Eu tô vendo uma ponte ali na frente né E provavelmente é a ponte Que a gente deveria passar né Pra chegar na torre de vigia Mas Parece que ela tá fechada velho Tô entendendo porquê Porque ela Ao meu ver aqui Ela parece que tá tipo inteira né Mas vamos chegar perto Pra ver o que tá acontecendo Ah Bom É Ela não tá completa não cara Será que por aqui tem alguma passagem Pra chegar na torre de vigia Tá parecendo ter uma construção bem louca aqui né E se for a nossa garagem Dá pra gente voltar aqui e continuar né Ai ai Então vamos lá né Oxi E olha só Encontrei um negócio aqui Ó piseira Ó E tem estrada ó Tem essa estrada aqui Vamos ver onde ela vai É mano velho Nenhuma ponte Pelo visto a entrada daquela ilha É só por ali mesmo Não vou enfiar essa S10 na água Pra passar ali né velho Não vai dar certo Se tivesse pelo menos uma trilhazinha né Que indicasse um lugar que é mais raso Mas não mano É Eu tô só gastando combustível à toa aqui Dando esse rolê Então bora voltar Aproveitando que a gente não andou muito Que bagaceira moleque O que eu tô fazendo da minha vida Tá Tô mais perto do que longe Eu só apenas entrei num lugar que Que não deveria entrar né velho Olha só Acabei atolando aqui Mas não tem problema não A gente sai Aí eu tenho que ir por aqui Mas deixa eu botar a Didi aqui mano Porque eu não quero ficar andando de noite mais não Eita Rapaz Nós afundamos hein Bora Minha torre de vigia tá pra cá Então deve ter que Pegar essa estrada de terra aqui mesmo Vamos nessa Com a WDzão ligado O modo H do câmbio aí ó Zerando todas as estradas Tá Puxou as pedronas As pedronas Tendo que desviar o máximo que eu posso aqui Pra subir pela grama aqui velho Que eu acho que traciona melhor Beleza É isso Chegamos numa torre de vigia aqui Com sucesso Olha aí Apareceu algumas missões aqui Mas nada de garagem Ô louco Olha esse avião caído aqui Que doideira E aqui eu vou voltar pela mesma estrada né E vou pegar essa rua doida aqui Tem um buraco No meio do caminho Mas acho que dá pra passar E aí chegando aqui Eu vejo se eu consigo ir naquela Outra torre de vigia A gente descobriu um pouco mais Qual que é desse lugar aqui Ah É uma pontezinha feita Pô É meio ruim pra entrar mas Tranquilo Mano é bonito Quando a bichona entra assim Nos terrenos Lama assento E consegue passar tipo na bagaça Velho Fica dá um alívio Pode crer E a torre de vigia Tá pra direita aqui né Deixa eu ver se a gente consegue Ver alguma coisa Bom Tem umas estradas Meio loucas aqui Que levam até ela E a entrada dessas estradas Eu suponho Que esteja ali pra frente né Então Vamos procurar Bora C10 Mais o regaço Minha filha Não tava não Ih carai Olha aí Tem que desviar nossa rota um pouquinho né Coisa básica Deixa eu ver se eu vou pela direita Ou pela esquerda Eu acho que pela esquerda aqui Tá mais suave Opa 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 Deu bom Isso aí Aí agora é só Seguir essa pista aqui Pode crer Mantar aqui a torre de vigia Bora dar uma olhada Poço de gasolina aqui ó Top Aí sim É E desse lado daqui vai ficar faltando mesmo Só essa Deixa eu ver o que eu faço da minha vida aqui Acho que eu vou fazer o seguinte Voltar por aqui ó Passar no poço de gasolina né Que ninguém é de ferro E daí eu venho Não Pera A real que eu vou seguir em frente Vou passar pelo poço de gasolina por aqui Vou seguir por essa rota Que eu acho que é essa rota Que vai cair aqui na torre de vigia né Não essa Vamos nessa Caramba esse caminhozinho aqui É meio tenso né velho Olha só Onde pedra que tem aqui Meu brother Opa Rota não Agora vem a pergunta né Esse poço de gasolina tá funcionando Será velho Deixa eu ver Tá sim Ótimo Abasteci tudo aqui Beleza Sem combustível a gente não fica mais Dá até vontade de andar gastando mais agora E aí meu brother Cadê essa torre Ah tô vendo ela bem ali Deixa eu ver aqui se tem alguma estrada Que tem Logo ali na frente Só não é uma estradinha muito tranquila né Olha essa subida Eita poxa Segura É esses pneus só não são bons pra tracionar em pedra né cara Se eu tiver na terra Na grama Na lama Tá indo embora A vizinha de vigia aqui Pois é mano E mesmo depois de descobrir aí Quatro torres de vigia Eu não consegui descobrir ainda A garagem Mas não é por nada não cara Eu acho que a garagem tá por aqui assim velho Tipo nessa parte aqui Se não for essa aqui né Sei lá É a garagem é essa daqui mesmo Achei a missão dela aqui ó Tem que trazer tudo isso pra restaurar ela Rondeira de carga Lâmina de metal Taba de madeira Onde pega essa lâmina de metal Aqui Ah poxa os negócios que eu nunca nem vi na vida mano Sei nem se é grande Sei nem como é Vai ser rolê Vai ser função fazer isso aí Mas aí A ideia desse vídeo aqui Era desbloquear todas as torres de vigia Uma delas não vai ter como Por causa da pontezinha aqui né Mas essa aqui Mano Essa aqui eu vou voltar lá Que eu quero tentar passar Uma última vez Se eu conseguir Eu conseguir Se eu não conseguir Aí eu Largo de mão né Porque ninguém merece Ali foi sofrimento Pra resgatar a bichinha né velho Nossa Ela tá só o bagaço né cara Olha isso Nem parece mais uma S10 Então bora sair doido Eita Bora lá Que dessa vez eu vou conseguir mano Mano E aproveitando que eu tô passando aqui Do lado do negócio de viagem Vem rápido Eu vou lá Que eu vou Viajar pro outro mapa E voltar pra esse Com essa caminhonete Só pra ela restaurar O visual dela É acho que não adiantou Muita coisa não Valeu a tentativa Pelo menos lavou ela né É o começo Eita lasqueira Calma aí né Calma aí Que a bichinha Mas acho que o problema dela É que ela escorrega mesmo velho Escorregação Sem fim Olha até pra subir aqui É difícil Como é que eu vou passar Naquela ponte Se ela fica escorregando desse jeito É tem que ser naquela E embalo doido né Tipo Só vai Olha aí Talvez o embalo do H Não Vai 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 Boa garoto É isso pô Caraca meu irmão Caraca meu irmão Sério meu Se eu cair isso ali velho O vídeo ia acabar hein Mas deu bom Olha 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 só Meu bro Aí você quer ver Que não vai ter onde Ligar o gancho Pois é Você tá de brincadeira Comigo né Do lado da torre de vigia Meu parceiro Do lado Eu não estou suportando mais É que tá longe Pô Pera aí Ah velho Não vai dar pra pegar lá Aí é foda Então bora tentar fazer alguma coisa Vem Esse aqui não dá não Não dá não Mano Tem que chegar perto mesmo Não caminhão Você não vai começar a falhar aqui Não 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 Opa Aqui deu pra puxar Calma aí Vamos puxar Mais de boa né Vamos puxar pela traseira Pra ver se ele vem mais aqui Pelo canto Aí ó Tá agora né Vamos Retribuir o favor Né cara Colocar um combustívelzinho Ali Tronto Opa Aí não Pô Tá E vamos continuar Eu não vou finalizar esse vídeo Sem pegar essa torre de vigia não A moral Pera aí mano Tá difícil viu as coisas aqui mano Nossa senhora É Quer andar com a camionetona muito elevada né É isso que dá Ai conseguimos Véi Pelo amor de Deus É E é isso ó Objetivo aqui Concluído Descobrimos aí o mapa Praticamente inteiro aí né Ficou faltando só uma torre de vigia Que no caso foi essa Que mano Putz Olha que beleza Deu pra ver que tem uma estrada pra ir pra lá Não precisa arrumar a ponte Ah não pô Bora lá então Rapidão pô O foda é só voltar né cara Tem que passar pela mesma ponte Tal da ponte torta Mas é aquilo né Bora passar daquele jeitão Opa Pera aí que o jeitão não é esse não Alinhou Botou no automático Botou no H E foi Ué Putz mano É cara Não é sempre que a sorte vai tá do nosso lado né Literalmente Não é sempre Na real eu acho que é melhor eu passar e puxar ela de lá né Vambora Ó esse caminhão aqui ele já passa de boa na ponte Passa de boa o caramba Não passa sim Passa de boa até É melhor botar no H aqui só pra garantir Beleza Tá Agora tu pode vir Ô meu Deus O que que eu tô fazendo mano Pelo amor de Deus Bora velho Pronto Nada fora do normal aqui Tudo certo Vambora Ó Encontrei uns materiais aí ó É Nessa ponte aqui não tem erro não É só passar Pontezinha boa essa ó Muito top Agora eu vou pra cá Acho que sim E olha aí Olha só Ufa Caraca Meu brother Esse mapinha deu trabalho pra liberar as torres de vigia hein Pelo amor de Deus mano Mas é isso aí ó Agora tá tudo liberado Várias missões pra gente fazer Carros abandonados A própria garagem né cara Cadê ela Aqui A própria garagem pra gente poder Restaurar aí né Pra gente poder conseguir Trazer veículo direto pra cá né Sem ter que ficar viajando Do outro mapa Que é bem canseira E a nossa jornada Continua no próximo episódio aí né De SnowRunner In The Village Se você gostou do vídeo Aquele likezão Pra dar aquela fortalecida Se inscreve no canal Se caso não for inscrito ainda E é nóis Tamo junto Valeu Falou E fui Vejo você no próximo vídeo